Olá, bom dia. Nós falamos ao vivo do aeroporto de Confins, em Minas Gerais, onde daqui a pouquinho vai chegar o presidente Jair Bolsonaro para fazer o sobrevoo de helicóptero na região atingida pelo rompimento da barragem do Feijão, no município de Brumadinho, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Bolsonaro também terá um encontro de trabalho para tratar das ações de apoio às vítimas. O presidente assinou nesta sexta-feira um decreto criando o Conselho Ministerial de Supervisão de Respostas e Desastre e um comitê para acompanhar o caso. Esse conselho é coordenado pelo ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e integrado pelos ministros do Gabinete de Segurança Institucional, do Desenvolvimento Regional, da Defesa, de Minas e Energia, Meio Ambiente, da Cidadania, Saúde e da Mulher, Família e Direitos Humanos, além da Advocacia Geral da União. Logo após o rompimento da barragem, no início da tarde desta sexta-feira, o governo também criou um gabinete de crise para monitorar a situação e tomar as medidas cabíveis. Equipes do IBAMA, do Serviço Geológico do Brasil e da Agência Nacional de Mineração vieram ontem para Minas Gerais. O governo também disponibilizou três helicópteros equipados com integrantes da Marinha, Exército e Aeronáutica para atuar no resgate das vítimas. Essa, aliás, é agora a principal preocupação, o socorro e a assistência à população afetada. Segundo o Corpo de Bombeiros, há nove mortos e pelo menos 300 desaparecidos. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações. De Confins, em Minas Gerais, Luana Karen.